Dessas coisas todas que eu não sei como dizer Coisas que em vão eu tanto tento entender Essas coisas todas, tolas coisas de um querer Chegam sem aviso, sem juízo e sem porquê Dessas coisas claras, tão difíceis de explicar Coisas que as palavras preferiram não falar Nessas tantas coisas, loucas coisas de se amar Não pedem motivo, não tem hora e nem lugar É o amor, solidão, é a dor E depois o perdão, o pôr do sol Sim e não, é o sabor de uma nova paixão O luar, a questão é o mar e toda a imensidão Um olhar, coração, é o depois, o agora e o então Dessas coisas todas que não tem como esconder Coisas que a razão apenas finge que não vê Essas coisas todas, cegas coisas de um querer Fogem ao raciocínio, não tem rima, insiste em ser Simples coisas fáceis, impossíveis de explicar Coisas que o silêncio nos ensina a escutar Insanas coisas sábias, santas coisas de se amar São de ser humano, sendo humano a sonhar É o amor, solidão, é a dor E depois o perdão, o pôr do sol Sim e não, é o sabor de uma nova paixão Um luar, a questão é o mar e toda a imensidão Um olhar, coração, é o depois, o agora e o então É o amor, solidão, é a dor E depois o perdão, o pôr do sol Sim e não, é o sabor de uma nova paixão Um luar, a questão é o mar e toda a imensidão Um olhar, coração, é o depois, o agora e o então Sim e não, é o depois, o depois, o depois, o depois O depois, o depois, o segundo Obrigado.